Nos três primeiros dias do feriado de carnaval, caiu o número de acidentes mortos e feridos na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados da Polícia Rodoviária Federal mostram uma redução de mais de 2,5% nos acidentes em relação a 2012. O número de feridos caiu quase 16% e os óbitos tiveram queda de mais de 25%. O balanço parcial mostra ainda que de sexta-feira até a meia-noite de ontem, cerca de 42 mil motoristas fizeram testes de embriaguez, 1.055 ficaram impedidos de dirigir e 338 foram detidos.